Se for começar uma terceira guerra mundial, se a minha geração for viver uma terceira guerra mundial, essa guerra vai começar em Taiwan, tá? Eu já disse isso, assim, dezenas de vezes, já fiz vários vídeos sobre isso, que, assim, nós estamos num período... Aí você fala, pô, aqui, mas você já fala isso sobre tanto tempo, dois, três, quatro anos, pelo menos? Sim, meus amigos, tensões geopolíticas, a perspectiva histórica é mais do que a nossa vida do dia a dia mundana, do tempo que a gente acha que vai acontecer semana que vem, vai acontecer ano que vem, não. Nós estamos numa janela histórica de tensões globais em diferentes pontos, todas elas envolvendo os principais atores políticos do mundo, o que significa aqueles com os maiores exércitos, mais perigosos e mais armados, e as tensões só aumentam. E eu digo e repito pra vocês, se a gente for viver uma terceira guerra mundial, lembre-se, lembre-se quando acontecer, quem foi que falou primeiro pra vocês? Vai ser por causa da tensão em Taiwan, que só aumentou. Veja só, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que houve aumento de atividades militares da China ao redor da ilha. O governo chinês confirmou e disse que tem o propósito de intensificar a pressão contra a independência de Taiwan. Em comunicado, o governo taiwanês afirmou que 25 aeronaves, 7 embarcações e 4 navios oficiais da China cercavam o território por volta das 8 da manhã no horário local. Além disso, cerca de 16 aeronaves entraram na área de identificação da defesa aérea. A China declarou que os exercícios militares foram uma resposta ao discurso do presidente de Taiwan durante o Dia Nacional de Taiwan, na quinta-feira, dia 10 de outubro. Ele disse que iria resistir a uma eventual invasão ou anexação do território pela China. Gente, as tensões só estão aumentando. E eu repito, pra quem ainda não viu meus vídeos em relação a esse conflito, tem vários. Eu vou pedir pro editor até colocar aqui pra aparecer, colocar na descrição do vídeo, vídeos meus mostrando essa escalada ao longo dos meses. De tempos em tempos, eu preciso fazer um vídeo desses pra alertar o momento de tensão que nós estamos vivendo. E essa guerra, em acontecendo, ela vai envolver o Brasil direta ou indiretamente. Com o Brasil chamando gente pra ir pra guerra ou, economicamente, nós podemos sofrer duras consequências porque o comércio com vários países podem se fechar. Aliás, independentemente da posição que o Brasil tome, ele vai ter que escolher um lado. E em escolhendo um lado, vai haver sanção econômica. Nós precisamos nos preparar pra que insumos fundamentais pro Brasil tenham a sua distribuição garantida independentemente do lado que nós estivermos neste conflito. Pra mim, mais importante do que isso até, que nós estejamos do lado certo da história. Esse alinhamento do Brasil com o Irã, com o China, com o Rússia, é assim, nos colocar ao lado de ditadores, de pessoas que desrespeitam direitos humanos, pessoas que não compartilham da premissa de que todo ser humano é titular de direitos e merece, portanto, ter direitos humanos da vida, da propriedade, da liberdade garantidos, independentemente de ser homem, de ser mulher, de ser gay, de ser hétero, de ser branco, de ser negro, de ser judeu, de ser muçulmano. E aí, isso me assusta, né? Essa mácula na imagem do Brasil. E eu questionaria até, se a situação ficar mais grave e o Brasil tiver de se envolver diretamente, enviar suas forças armadas pra guerra, qual será a motivação de boa parte das nossas tropas se a gente se alinhar com esse eixo que está se formando contra Estados Unidos, contra a Europa, contra Japão, contra Israel, por aí vai. Vamos falar sobre isso e também sobre um ataque recente, né, da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Ali, mais uma vez, atenção na região da Rásia. Logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus coleguinhas. E lembrando que, neste ano, nós teremos o evento, o maior evento político do Brasil e o evento mais importante pro Movimento Brasil Livre. Mas, mais do que isso, o evento mais legal, o evento mais divertido, o evento que você vai conhecer, vai conversar, vai se dar bem, vai fazer novas amizades com pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que tenham uma missão de vida como você tem uma missão de vida, gente do Brasil inteiro. E você vai lá, vai beber, vai se divertir, vai trocar uma ideia, vai organizar grupos, vai conhecer pessoas, vai formar grupos políticos locais, conhecer gente da sua região, da sua cidade, pra formar um grupo e fazer política junto, vai descobrir que você não tá sozinho. Então, pra isso, usa lá, clica aí no link pra você comprar o seu ingresso pro décimo e último Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre com o cupom de desconto KIN14. Vamos lá. Falei sobre esse aumento da atenção em Taiwan e por que que eu sempre lembro, por que que eu sempre falo de Taiwan e por que isso pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Porque Taiwan é considerado pelo Japão, pelos Estados Unidos, pela Coreia do Sul, como a última fronteira. É a última linha de defesa antes da China invadir o Japão. E aí você vai falar, ah, mas que loucura, nunca ouvi falar de China invadir Japão. Essa história não existe. Gente, eu estive pessoalmente no Ministério da Defesa do Japão. Hoje, abertamente, a principal discussão da política japonesa é defesa, é dobrar o seu investimento em defesa. É mudar a Constituição pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, mudar a Constituição japonesa para que ela possa ter direito a ter Forças Armadas. E vamos lá. Coreia do Norte explode trechos de estradas intercoreanas. A ação se dá quase uma semana depois de Pyongyang anunciar que iria bloquear as conexões rodoviárias e ferroviárias com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte explodiu trechos de estradas e ferrovias que ligam o país à Coreia do Sul. A ação fez com que militares sul-coreanos disparassem tiros de advertência. As informações são da Reuters. O ato marca uma escalada na tensão da Península Coreana. Em 23 de junho, foram divulgadas imagens da construção de um muro na fronteira entre as nações. Segundo a Coreia do Sul, A destruição das vias de comunicação viola acordos intercoreanos anteriores e simboliza um retrocesso nos esforços de reconciliação entre as duas nações. O Ministério da Unificação do país, encarregado dos assuntos transfronteiriços, expressou forte condenação aos atos norte-coreanos, descrevendo-o como altamente anormal. Mas nós tivemos, neste ano e no ano passado, Coreia do Norte disparando mísseis contra o Japão, como até o território japonês. Inclusive com alertas para a população civil do Japão se proteger. Parece distante. A gente não escuta muita notícia sobre isso na imprensa nacional, mas é um assunto seríssimo que nos afeta diretamente. E vamos lembrar, por que você fala em Guerra Mundial? Pô, invadiu Taiwan, Taiwan. E a invasão de Taiwan vai fazer com que o Japão entre na guerra, porque o Japão vê Taiwan como a última fronteira de defesa contra a China. Mas e aí vai acontecer o quê? Aí com a agressão da China contra o Japão, os Estados Unidos possuem a obrigação de defender o Japão desde a Segunda Guerra Mundial, quando restringiu e proibiu que o Japão tivesse forças armadas, possuem hoje forças de autodefesa. Então, assim, é muito importante a gente se manter informado e ativo em relação a essas matérias, porque mais dia ou menos dia, isso vai se transformar numa catástrofe maior e vai nos afetar diretamente. E nós precisamos organizar uma pressão da diplomacia brasileira para que a gente não se alinhe do lado errado da história, para que a gente não se alinhe com a tortura, com a prisão política, com a ditadura, que está representada, um eixo que se forma, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, todos agindo de maneira alinhada, de acordo com o interesse geopolítico único. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.